Hoje é um dia de sol, arrepia de amor, é por ti no verão Hoje é um dia de sol, arrepia de amor Hoje é um dia de sol, arrepia de amor Hoje é um dia de sol, arrepia de amor Hoje é um dia de sol, arrepia de amor Hoje é um dia de sol, arrepia de amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL